O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos lá no oficial e eu fui! Horóscopo, diário horóscopo do dia de hoje. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora o que a astrologia tem para falar através do seu signo, meu ser de luz. Antes de mais nada, quero mandar um abração para Pedro Santos, do programa Pediu, Tocou, Rádio Meio Norte. Programa Pediu, Tocou, o link está na descrição da rádio. Ouça online das 7 às 11 da manhã, de segunda à sexta, Pedro Sandro. Estamos juntos, meu ser de luz. Queria mandar um abraço também para Carlos Barbosa, Josefa Maria da Silva, Lucimar Lêmica, Polian Cardoso, Edilane Fátima, Júlia Lima, Maria Luíza, Jéssica Ferreira dos Santos, Tânia Santos, meus seres de luz que todo dia estão ouvindo nossas previsões. Quer que eu fale o seu nome aqui? Deixe nos comentários, hashtag, eu escolho ser feliz e o seu nome, eu vou falar o seu nome aqui, na previsão do dia. Acredite, você pode sim, já está no meio do caminho. O destino é moldado pela força do pensamento, sempre pense positivo. Levantou, o dia vai ser bom, escolha ser feliz, fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz, eu escolho ter um amor, eu escolho ser feliz no emprego. Pare de falar que homem não presta, pare de falar que mulher não presta, pare de falar que o meu serviço é ruim. Fale para você mesmo, eu tenho um amor maravilhoso, meu emprego é maravilhoso, minha vida é ótima. Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ter dinheiro, eu escolho ter saúde. Ninguém nasceu doente, você está doente. Essa dor que está com você, está com você, você não tem dor, fale para você mesmo. Eu não tenho dor, eu sou feliz, eu tenho dinheiro na carteira, ok? Escolha ser feliz, pensamento positivo muda o mundo. O pensamento é que molda a sua realidade, tá bom? Bora ver a previsão do dia para o seu signo. Pedro Sandro, meu ser de luz, que Deus possa te abençoar. Link na descrição, gente. Horóscopo escorpião, você vai contar com as melhores energias para correr atrás dos seus sonhos hoje. É que a lua troca likes com júpiter e urano, maravilha! Destaca seu lado mais sonhador, fortalece sua crença em melhores dias. Além disso, também ressalta o desejo de ajudar outras pessoas. Estenda a mão a alguém que você acha que precisa e está passando por dias difíceis. E verá como tudo retorna a você. Lembre-se, o infinito não tem fim. Você dá, você recebe. Às vezes, ajudar os outros pode ser a melhor maneira de ajudar a si mesmo. Já pensou nisso, meu escorpiano ser de luz? No trabalho, compartilhe suas ideias e não tenha receio de arriscar mais. Saia da rotina, quebre algumas regras. Pode ser muito produtivo em vez de você ficar parado, estagnado. De vez em quando, faz bem, escorpiano! O astral também é perfeito e sem defeitos para colocar o papo em dia com amigos. Bom momento para conhecer gente nova e ampliar suas amizades. Pode, sim, conquistar novos seguidores e receber pedidos de amizade. Porém, se tem um crunch na sua mira, vá com calma e veja se não tem uma amiga falciane tentando te passar para trás. Show! Que é isso, meu ser de luz? Se já tem alguém para chamar de dois beijar na boca, saia da rotina. Traga a vida, mais energia. Quem sabe aquela fantasia tão aguardada não seja colocada em prática hoje. Escorpiano está solteira afinidade amorosa com peixes, câncer, escorpião e virgem. Bem, para você, meu ser de luz, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. E não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E que você ama, te ama e em dobro. Que essa segunda quinzena de setembro seja abençoada. Realizações, projetos e sonhos serão colocados em prática. Fale para você mesmo, eu escolho ser feliz, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Que tal fazer seu mapa astral por apenas R$ 24,90? Isso mesmo que você ouviu. O mapa é direcionado para questões sentimentais, relacionamentos, descobertas na vida profissional e familiar. Se conheça melhor, já está aí no meio do ano e você não vai fazer seu mapa astral. Se conheça melhor, pare de sofrer no trabalho, no amor, na família, compreenda. Primeiro você tem que se conhecer para depois ser feliz. Os problemas estão aí. Você sabe por quê? O mapa astral revela quem você atrai e quem você realmente quer. Quem você atrai é diferente de quem você realmente quer. Pense nisso, R$ 24,90 no boleto ou cartão. Vem comigo, eu vou interpretar seu mapa astral. São quase 50 páginas falando sobre a sua vida. É uma descrição completa sobre você. É feito à mão, um a um. Você vai se conhecer melhor e vai ser feliz. O mapa astral te ajuda nisso. O que a gente falou é diferente, é mentira. O mapa astral sim te ajuda nisso. Não é porque você é de leão que você é assim, assim, assado. O mapa te mostra como você é exatamente. Esqueça signo, foque no mapa e se conheça melhor. Não é porque você é diário que você é barraqueiro. Isso não existe, gente. O mapa mostra cada planeta e como você age. E você vai se conhecer melhor e vai ser feliz, tá bom? R$ 24,90 no boleto ou cartão. Vem comigo, o WhatsApp está na tela. Fala diretamente comigo, tá bom? Beijo, meu ser de luz. Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.